Eu estou aqui em contato com a Cátia mais uma vez, porque a Cátia é mãe da garotinha que levou 40 pontos no rosto, por pouco não perdeu a vida, em função de uma briga entre estudantes de uma escola pertencente à rede pública em Américo-Liense. Agora, Cátia, eu estou assustado em função da manifestação que eu recebi desde o momento que você falou aqui no programa, dizendo que em Américo-Liense está havendo realmente muito conflito entre jovens, como aconteceu com a sua filha, e falam muito em realização de baladas, festas, que não tem aquele acompanhamento que deveria ter por parte do juizado de menores, enfim, um cuidado maior para evitar violência, consumo de drogas, sexualidade precoce. Eu pergunto a você, Cátia, você que tem filha aí, você percebeu alguma coisa anormal, percebeu que realmente a Américo está precisando de alguma coisa de sentido? Bom dia, Cátia. Bom dia, Madalena, e a todos que estão ouvindo. Olha, os clubes aqui, antigamente, entravam todos de menor. Agora, o conselho pegou em cima, não está entrando. Pelo que eu estou sabendo, a minha filha mesmo falou que precisa do RG para entrar. Mas o conselho bateu em cima várias vezes, sim, que eu estou sabendo. Agora, eu não sei como está a situação, né? Agora, me diga uma coisa, a questão de... Agora, só tem baladas em clube ou existem baladas também sendo promovidas aí por pessoas que, de repente, tem um bar, tem um restaurante, ou até mesmo, né, pessoa que aluga aí um espaço e promove essa questão. Você tem informações a respeito disso ou não? Que eu sei, só tem um clube aqui. Que é o americano. É, às sextas-feiras tem funk, né? Às sextas-feiras. Isso. Agora, a sua filha comenta alguma coisa sobre o conflito de jovens e a formação de gangues em Américo que vem. Porque foi no ano passado, né, que nós tivemos aí, quer dizer, não é prisão nem detenção, foi encaminhamento de quatro menores de Américo, outras quatro de Rincão, para fazer aí um trabalho de ressocialização desses menores que estavam envolvidos em briga, né? que ela ia怎么样 nessas Madame palavras.